Fala pessoa do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com Oxenor Included na nossa base logística 2.0. Aparentemente tá tudo ok, né? Fora a morte de dois duplicantes. Tem alguém extravasando, mas acho que é lá no outro asteroide. Falta pouquinho para finalizar a pesquisa. Ah, falta só pesquisa fora ali, né? Então o que eu vou fazer? Como já terminou todas as pesquisas, eu vou remover aqui o... Vou desmontar aqui o negócio que suga a partícula, porque toda hora que atira, trava bonito o jogo. Aí, agora voltou ao normal. Deixa eu ver o que que faltou. Faltou fazer uma automação nisso aqui. Aí terminou a pesquisa, agora eu tenho o reator nuclear e o negócio lá de processar o... é... Vou colocar aqui uma válvula aqui de... Mas não vou pôr direto, não. Vou colocar assim, ó. como é que eu vou colocar? Eu vou colocar um... Filter. Assim. Vou colocar um sensor de ar. Beleza. E aí, boa. Olha como é que tá lá... Veio o negócio aí, né? Entendi. A alerta amarela aqui. Sove. 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 Eu ia levar pra lá o que? O gás natural e... Não construiu aqui, ó. Que droga. Vou fazer aqui um... Andame. Ué, o andame não dá pra construir na frente da... Olha aí. Não dá pra construir o andame na frente da... Tá. Beleza. Vou desconstruir esse bloco aqui. Vou cavar aqui. Pronto. Eita, esse gás... Esse gás ácido aí veio da onde? Então, aí eu tenho que pegar chumbo aqui, né? Vou precisar do chumbo. Isso aqui não tá ligado na tomada. Aqui. E aqui eu vou pôr a mesma automação que eu pus lá em cima. Daqui pra cá. Daqui pra cá. Filtro ali. Um sensor de ar. Perfeito. Já tenho seis toneladas de chumbo, hein? Cadê... Sensor de ar. Beleza. Vamos subir um gás ácido aqui que vai me incomodar depois. Tô trocando essa água limpa por petróleo. Eu consigo secar? Consigo. Então... Vamos fazer o seguinte. Jogar... Etanol, eu pensei que era água. Pô, tá aparecendo água. E aqui eu tenho que fazer lá em cima... Meu painel solar lá. Tá. O que que a gente precisa? Terminar isso aqui. Começar... A se preparar. Caramba, o jogo... Deu uma bugada aqui, hein? Ficou todos os asteróides com o mesmo skin. Vamos ver se volta. Não, não voltou, não. Tem que dar uma pesquisada aqui, ó. E agora eu tenho plástico, né? Não, eu já tenho o asteróide. Na verdade. Esse aqui é o radioativo. Aqui, ó. O que eu preciso tá aqui, ó. Rádio. 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 Cadê o urânio? Cadê o urânio? Peraí. Coisa errada. O urânio tá aqui em algum lugar. Tô maluco? Cadê o coreo? Vou ter que descer mais um pouco ainda. Olha o tanto de ouro que tem aqui. Então, aqui eu não preciso trabalhar com os trajes. Não tá fazendo muito sentido isso no jogo. Era pra isso aqui. Tá estourando de radiação pro duplicante não conseguir entrar. Né? Não faz sentido o bioma radioativo não ter radiação. Né? Você veio no asteróide radioativo, ó. Tá tudo tranquilo. O certo era isso aqui. Tá estourando de radiação. Pra gente ficar, né? Impossibilidade de ir pra lá. Sem o traje. Eita, pô. Olha o tanto de mórbio que fez lá. O poeiro ficou sujo lá. Esqueci. O que que falta aqui? Falta carvão. Só isso aqui. Continua subindo. E aqui eu já vou preparar os painéis solares. Pra poder fazer um já aqui. Olha aqui, ó. Agora vamos lá no nosso asteróide principal. Que a gente liberou aqui na parte do utilitário. O reator nuclear. O urano enriquecido. E a gente liberou na parte de refinar. O... A centrífuga de urânio. É aqui é onde a brincadeira começa, né? Mas ela é centrífuga urânio, mas não sai muito radioativo, né? Como vocês viram lá. Não sei se eles vão alterar. Provavelmente vão. Mas assim, o bioma radioativo já era pra tá muito radioativo. Já era pra ele ser muito radioativo. E aí a gente tá podendo trabalhar sem o traje de antirradiação. Praticamente a gente só tem que usar ele no reator. Praticamente. Acabou meu... Meu enxofre aqui nesse mapa, hein? Se tiver, tem pouca coisa. Começar a trazer lá do segundo lá. Tem que fazer uma automação lá pra... Pra domar eles. A gente faz isso aí provavelmente no próximo episódio. Aqui, depois de 200 segundos... Acima de... Um quilo. Fala certo, já estava um quilo. Aí ele liga a bomba. Fica 200 segundos acima de um quilo. Tá de nove aqui. Ninguém tá vindo. Tá, tá vindo. Tá bom, Elzão. Pô, garoto. Aí agora a bomba fica ligando e desligando. Aqui tem que... Coloquei prioridade alta aqui. Veio que deu uma ignoradinha em mim, né? Ah tá, porque o traje tá desligado. Tá, um pouco mais de carvão aqui. Tem carvão aqui. A bagaça, minério. Sal. Parrela, oxilito aqui. Acabei com carvão já? Ih, já mesmo. Deu dano de xilique aqui. Achou mais um pouquinho de carvão. Mas deve ter carvão aqui nesse biome inicial. Aqui sempre tem um pouquinho, né? Mas acho que eu já gastei tudo já. E já foi. Pedudo. Então, aí agora pra continuar. Beleza. Certo. Não tem problema ficar com esse déficit de comida por enquanto. Que eu tenho muita comida armazenada. Seca aqui. O gás natural vai começar a vir pra cá, né? Já tá vindo já. Quando enche lá, o gás natural vem pra cá e solta aqui dentro junto com o outro gás natural. E a gente precisa aqui de construir aquele módulo lá que faltou. E agora a gente tem o plástico pra fazer isso. Vamos ver se dá pra usar esse daqui. Que é o módulo... Cartográfico. Disseram que não tava mais funcionando. Saber agora. O módulo cartográfico. Aí você é um, dois, três. Ele tem mais dois espaços ainda. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma cápsula de sobrevivência. Né? Porque o duplicante vai passar um tempo aqui dentro. Eu posso pôr um módulo. Em cima do módulo colocar fone. E cerâmica. Não faz diferença, né? Não faz diferença. Módulo cartográfico. Beleza. E ali dentro a gente vai construir a cápsula de sobrevivência do duplicante. Pra que eu termino a minha plantação eu acabei com todo o meu enxofre, né? E tem que começar as logísticas dos asteroides. Mas eu preciso... Deixa eu ver. Começar a fabricar... Aqui. Traz de chumbo. Tem que começar a trazer chumbo de lá. É verdade. Aí, boa. Então, aqui eu volto no outro asteroide. Então... Tuleu. E aqui eu coloco manualmente chumbo. Material... Minério refinado. Metal refinado. Chumbão. Leva pra lá o chumbo. Eu tô pensando aqui se eu realmente preciso fazer o traje de chumbo na atual conjuntura. Eu acho que eu não preciso. Porque... Como eu falei... A radiação... Ela só tá pesada mesmo... Depois do refino. Depois do urano enriquecido. Pra extração... Não tá fazendo sentido. Era pra... Era pra tá muito radioativo aquele bioma. Tô indignado. Tô indignado até agora. Abri aqui, ó. A parte aqui nem era pra tá assim. Agora vou ter que botar uma porta aqui. A porta aqui. O outro bloco ali em cima, né? A besta mesmo. Aí é assim. Tem de bom aqui pra mim. Eu tô tentando aqui achar um motivo... Pra ter... Pra ter que fazer os trajes. Porque a gente consegue extrair com o traje normal. A gente consegue processar com o traje normal. E a gente pode até usar o reator com o traje normal. Nesse rate que o duplicante recupera. Ele entrando lá com o traje normal. Tá de boa também. Então eu tô tentando entender... Aonde o traje vai entrar. Aqui eles conseguem fechar tudo. Agora eu clico no lugar errado. Aí esse módulo explorador aqui. Tá pronto. Vamos construir lá dentro agora uma cápsula de sobrevivência. Do duplicante. Ele vai gerar 60 watts. Então a gente tem nosso oxigênio garantido. Só que eu vou fazer aqui no cantinho. Uma escadinha de plástico. Nessa altura aqui tá bom? Acho que tá. Blocos. Até aqui. Dois, quatro, seis, oito. Dez, doze. Então o refeitório pode ser aqui embaixo. Que ele só vai comer e vai... Então aqui embaixo a gente coloca... O refeitório. É muito grande? É pra dar o bônus de refeitório. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze. O mínimo é doze, não é? Restaurante e refeitório. Mínimo doze. Então aqui a gente já fecha um cômodo. Aos poucos. Fecha um cômodo. Aí aqui em cima... Se eu fizer do mesmo tamanho... Sobra espaço pro banheiro. Mas eu posso fazer agora pra cima, né? Será que eu faço com cama confortável? Pra ser quarto? É uma ideia ruim. Vou colocar cama confortável aqui. Dois, quatro, seis, oito. Ele já faz com oito já. Coloca aqui. Nove, dez. Um, onze, dois. Tem que dar o mesmo tamanho lá de baixo, né? Então vou fazer diferente. Eu acho que não vale a pena levar a água. Quando é mais fácil eu levar a terra poluída. Difusor eu vou colocar aqui no meio. Falta o banheiro. Talvez eu vou puxar essa cama pra cá, na verdade. É assim. E aí eu quebro aqui. Aqui eu coloco o banheiro. E aí pra dar o bônus eu preciso colocar... Não, acho que eu fico errado. Encerrado. Encerrado. Porque se for pra pegar o bônus... Tem que colocar... Ou lá na outra ponta, né? Ou aqui. Aqui, tira aqui. Transforma esse aqui em bloco. Esse aqui eu mudo... Pra cá, mas aí o duplicante eu vou ter que passar pra ele. Não. Nada a ver isso aqui. Tem que pro lado de cá mesmo? Tadinho. Tem alguém morrendo de fome. Gabriel. Levar o Gabriel embora? Muito estressadinho. Tem que voltar pra base lá e... Aí, Gabriel. Pronto. Comer. É, então o Gabriel voltou pra base. Eita, meu... Tava travada. Aí. O Gabriel voltou pra base. Mas... Eu tenho que liberar lá a comida pra... Pra moça lá, né? Liberar a comida pra... Ah, ela já construiu. Ah, tem que liberar... Ela... Tem que liberar aqui os... Pra ela? Será que ela tá aqui? Ah, ela tá morrendo de fome. Maria... Pode comer carne crua. Pode comer... Pode comer... Eita, eu liberei pra tudo, pra todo mundo. Era só pra liberar pra ela. Mandei pra lá. Tem o meu carne ali. Mais carne ali. Tem mais carne aqui. Depois a gente manda a comida pra ela. Eu tô preocupado é com o meu... Foguete. Não é esse. É... Vou mudar esse esquema aqui. Porque se eu quero que os banheiros... Se eu quero que tenha todos a sala... Eu vou fazer o seguinte. Eu vou mudar... A disposição dos banheiros mesmo. Vai ser privada. Tem que ter... Obrigatoriamente... O lavatório. Com isso... Eu tenho isso aqui. Aí... Com esse aqui... Eu coloco... A porta aqui. Eu posso mudar... A posição desse aqui pra cá. E a porta vem pra cá. Esse aqui eu vou tirar... Eu acho que eu vou pôr a cama grande. Com a confortável. Vou pôr aqui, ó. Mas eu tenho que quebrar aqui. Tem que ter quatro de altura. Aqui tem cinco de altura. Um... O que que eu posso fazer? Tá, esses dois. Desce aqui. E aí... Aqui tem cinco de altura. Eu preciso de um item de decor. Uma vez. Decor, decor, decor. Pode ser o vaso aéreo. E aqui eu fecho aqui. E aqui fica como quarto. Individual. E aí... Banheiro ali. Beleza. Eu preciso levar itens. Então eu tenho que levar... Armazenador. Aqui eu vou carregar... A terra poluída, basicamente. Esse aqui eu posso tirar daqui. O oxigênio pode ser... Dessa estação aqui. Tá nesse ponto. Eu posso levar... Eu posso colocar... Cadeira de praia. Ela tem três de altura. Se eu colocar a cadeira de praia aqui, eu fico sem lugar para colocar a estação de sublimação. E os aplicantes também não passam. Cadeira de praia. Eu teria que trocar o refeitório de lugar. Posso passar o refeitório para cá. Um, dois, três, quatro, cinco, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Passo o refeitório para cá. Coloco a comida aqui. Liberador. Coloco a cadeira aqui. Que praia. Isso aqui não é maquinária industrial, né? Acho que isso aqui vai... Não vai me dar problema. Vamos ver se valeu os bônus aqui. Feitório. Quarto. Latrina. Beleza. Para finalizar, preciso de um item de decor aqui. Vou colocar um item bom de decor. melhor. Feito na hora, assim, até que ficou bom. Vou mudar a decoradinha melhor ainda, então. A gente tá aqui. Dá para pôr parede de fundo aqui dentro? Ah, pior que dá. Eu gosto dessa parede aqui. Foguete feito de tijolo dentro. Tem que matar esse engenheiro. Dá para pôr aqui? Aí, boa. Aí, ó. Quarto. Latrina. Posso deixar todas essas portas abertas. Não tem porque elas estarem fechadas. E aí, eu preciso agora do... Da tomada aqui dentro. Pode ser... Aqui? Não, aqui não pode. Pode ser aqui. Ué? Pode ser aqui? Ah, aqui pode. Certinho. Assim. Ah, ficou ok, né? E aqui eu trago... Terra poluída. Era o pior que eu acho que dava para colocar... Para automatizar esse troço aqui. Tá, e como é que eu faço com o meu... De oxicarbona aqui dentro, né? Que vai começar a acumular aqui na parte de baixo. Boa pergunta. Eu me importo com isso ou não? Eu não tenho muito o que fazer com relação a isso. Eu até tenho oxi-mambaia, né? Eu poderia. Mas aí vai água na oxi-mambaia. O que é o problema? Ter que fazer um bloco aqui dentro... Nem adianta. Porque aí o crescimento selvagem é muito baixo. O Dudu gostou. Ih, não gostou mais. Eu tenho aí de bom para colocar aí. Aqui. É, ficou legal. Não ficou ruim, não. Gostei. Só que minha comida vai estragar. Ainda vai estragar muito rápido aqui. Aí, garo com água ali em cima ali. Ficou ruim. Vou dar um K9 aqui para limpar o... Ficou demais. Eles não conseguiram construir aqui. E aqui. Ok. De volta. Tem aqui de volta. Ficou 9 aqui para limpar. Eu acredito que... É isso. Está pronto. É... Preciso trazer terra, né? Então agora eu desmarco aqui. Preciso trazer um pouco de terra. Que é solo cultivado. Faz aí mil quilos. Não. Dois mil quilos. Dois toneladas. E boa. Finalizar essa brincadeira aqui. Comecei. Para baixo é só o mod. Parte decoração. Sua besta. Aí, pô. Chique. Só aqui que cabe, né? Aqui também cabe um. Acho que é isso. Acho que é isso. Vou ficar estranho assim. Colocar um bloco aqui. Acho que é isso. Comida que eu tenho, ó. Do lado de fora. Agora. O Rubifruit Preserve ele dura bastante, né? O Rubifruit Preserve ele dura bastante, né? Como é que ficou essa brincadeira aqui? Tem que trocar por blocos de vidro para deixar essa decoração passada. Aí, ó. Comida. Sono. Vai pegar um bônusinho legal aqui. Ficou legal. Ou decor. Colocar um bloco de vidro aqui, ó. Para passar essa decoração. Para passar essa decoração. Esse vidro mesmo. Assim. Esse aqui não. É só esse aqui que não. Não. Talvez o do quarto. Não. É onde desce aqui o dióxido de carbono do duplicante enquanto ele dorme, né? Tá dando tanto decor negativo aqui. Olho. Limpa. Não. Isso aqui não. Nem esse aqui. Aí. Não é para limpar isso aqui não, pô. Tá. Agora sim. Agora sim. Agora ficou o filézinho. Aí eu curti. O que que vamos levar aqui, né? Vamos levar. Cubifruit Preserve. Cadê? Conserva. Lagafruti e conserva. Levar 20 quilos. Não adianta levar muito. O maior problema aqui. O maior problema aqui. O meu maior vilão vai ser o oxigênio poluído. Eu vou ter... É... O foguete vai ficar parado. Ele vai parar de produzir, né? É verdade. Eu lembrei agora dessa informação. O que eu consigo fazer aqui para me ajudar. Eu tirar isso aqui. Eu não tenho como pôr uma roda de duplicante aqui. Vou ter que eu faça várias gambiarras aqui de tamanho. Tem aqui, por exemplo. Como isso aqui fica desabilitado... Nossa, não tem como mesmo. Sobrou espaço que eu construí escultura. Se eu tirar essa porta... É verdade. Se eu tirar esses dois aqui, cabe uma rodinha de duplicante aqui, ó. Eu não preciso dessa porta aqui. Eu não quero que tire o fundo. Olha a porta que eu quero que tire. Será que a rodinha de duplicante aqui vai tirar o bônus? Rodinha de duplicante aqui. Ela vai gerar energia... Ela vai gerar energia... Assim. Uma bateria, né? E aí eu consigo ter a minha comida. Só que aqui... Opa! O que é isso aqui? Eu até consigo pôr uma bateria pequena... Aqui, ó. No lugar do armazenador. Tá com terra dentro. Pronto. Uma bateria. Temperatura fria. Vai ficar frio muito tempo isso aqui. Assim. Eu me mantenho vivo aqui. Acho que o duplicante que vier pra cá, ele vai aguentar ficar aqui até a comida acabar. Né? Porque ele só vai se divertir. Vai ficar rodando a rodinha ali. É só alegria pro duplicante que vier pra cá. Quem vai ser? O Henrique Brendon? Não. O Jefferson. O Jefferson já é piloto. Só que pra ele ser piloto aqui, ele precisa de mais dois... Ele precisaria de mais um ponto. E o Jefferson tá muito exigente. Vou pegar aqui no fundo aqui o Codex. O Codex pode ser piloto. Tá exigente também. Samuel. Renato, não. Nem pensar. Yellowflow. Esse aqui tá legal. Ele gosta de... Pisa. Vou até trocar aqui. Tá de foguete. Ele vai ser nosso astronauta. Quero que gire isso aqui. Quando a bateria chegar... Às 20%. Podemos mudar a prioridade que vai estar um duplicante só aqui. Como é que ficou a respirabilidade. Show. Perfeito. E é isso, né? Mudar tripulação. Yellowflow. Comida tá aqui. Trazendo. Tem que mudar aqui de novo que eu coloquei... Ah, não. Tá certo. Quando ele trouxer a comida aqui eu mudo pra tripulação. Ó. É isso, né? Nossa, eu ocupei praticamente todos os espaços. Pra não falar que eu não ocupei tudo. Tem um espaço vazio aqui. E um aqui, ó. Eu posso pôr ali... O relógio... Tirou, né? O relógio da... Dos itens. Mas eu tenho aqui os utilitários. Eu posso pôr uma plaquinha, alguma coisa. Diversão, traje... Foguete. Sem lugar pra pôr nada. Olha isso. Trouxe a comida. Trouxe a comida. Prioridade 9. E aqui eu mudo... Pra tripulação. Perfeito. Vai daí, Jana. Vai dar um rolê. Quero o Flow assume. Ficou bem legalzinho. Eu gostei bastante. Só ele entrar aqui e a gente lança. Preciso tirar o traje dele, né? Pra ele não ficar respirando. Igual um mané aqui. Ah, droga. Boa, sacanagem. A rodinha de duplicante... Ponta. Ah, agora já foi. Agora já foi. Tirar lá o negócio lá, né? Só lançar esse foguete. Escolher o local. Aqui, pô. Tá cego? É... Eu tenho... alcance de 4. Então tem aqui 1. Se eu vier pra cá, né? É 1, 2. E eu consigo voltar. Eu consigo voltar dali? Não sei não, hein? Vou contar aqui, vamos ver. Ah, vai ele. Boa sorte, meu amigo. Você vai precisar. É. É isso mesmo. Aí vai gastar... Aí vai ficar 3, 2 e aí eu consigo voltar daqui. Então aqui eu consigo analisar essa parte aqui. Tô bem escaldando. Com isso, a gente finaliza esse episódio. Começar a exploração. Procurar os outros planetas. Começo a preparar pra usar o petróleo como combustível. No próximo episódio a gente se vê lá. Valeu. E era pra tirar essa porta daqui. Falou. Tchau, tchau.